Tô quase chegando a grande estreia da chacaraqueta, vai ser uma diversão total! Nossa, vai ser muito legal e eu espero que chegue muito, muito, muito rápido. Não, vai chegar rápido, é dia 12 de outubro, dia da chacaraqueta, a primeira estreia da chacaraqueta. Ai, eu tô muito ansiosa! Nossa, eu também tô muito ansiosa. E vocês também não percam, viu? Então, vai ter muita diversão. Peguei carona com anjos num carrossel. Levei uns tropezões, mas já estou aqui.